Duizana Music Apesar de todo o sofrimento E dos planos que não davam certo Não duvidaste em nenhum momento Pelo contrário, estavas sempre perto Falar contigo era a rotina Fazia parte da minha vida Verde te achava impossível Que poderia acontecer, não sabia Quando disseste que já não me amavas Eu pensei que tu estavas a brincar Mas quando notei que era verdade Eu nem quis acreditar Estas lágrimas que eu derramo Nunca saíram por mais ninguém Perdi a mulher que eu amo E a razão eu nem sei Sei, depois de tudo que juntos passamos Eu te perdi e eu só me culpo a mim Não acreditei e admito Quando tu me disseste Que não querias mais nada comigo E que até já me esqueceste O que fiz não foi pouco Deita o meu coração todo Não achas isso pouco Eles se ficassem sem ti eu morro E o que dizem que se aconteceu É porque tinha que ser Mas a verdade é que Eles nunca vão entender Agora eu é que estou sozinho Sem o teu amor e carinho Não era-se o nosso destino Ai meu Deus Estas lágrimas que eu derramo Estas lágrimas que eu derramo Nunca saíram por mais ninguém Perdi a mulher que eu amo E a razão eu nem sei Sei, depois de tudo que juntos passamos Eu te perdi e eu só me culpo a mim Nem só Eu só me culpo a mim Nem só Nem só Estas lágrimas que eu derramo Nunca saíram por mais ninguém Nem perdi a mulher que eu amo E a razão eu nem sei Sei, depois de tudo que juntos passamos Eu te perdi e eu só me culpo a mim Nem só Eu só me culpo a mim Nem só Nem só